Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que não é cirurgia de face. Vamos conversar sobre lipoaspiração com tecnologia. Semana passada eu operei uma paciente de 46 anos de idade, com uma gestação prévia. Já tinha feito uma lipoaspiração há vários anos atrás. E ela se queixava de flacidez, de excesso de pele na região abdominal e irregularidades, provavelmente, da lipoaspiração prévia. Então, para o caso dela, poderia estar indicado, além da lipoaspiração, uma ressecção de pele do abdômen inferior ou até mesmo uma abdominoplastia. Mas ela não desejava esse tipo de cirurgia, então nós sugerimos a ela uma alternativa que seria bastante plausível e indicada para o caso dela. Qual foram essas indicações, essas tecnologias que nós sugerimos a ela? Então, nós sugerimos que ela realizasse uma lipoaspiração também, uma lipoaspiração de moderada definição, que era o desejo dela. O que é isso? Aquela lipoaspiração que a gente não marca os gominhos do abdômen, marcamos só os contornos mais suaves das laterais e do meio, uma coisa mais discreta e natural, no meu modo de ver. E sugerimos para ela três tipos de tecnologias. Primeiro, iniciamos a cirurgia com o vaser, que vai transformar a gordura de líquido, de sólido para líquido, né? Depois, passamos o vibro lipoaspirador para retirar a gordura em si e, por final, terminamos com o argoplasma, que é uma das nossas tecnologias para retração de pele. Então, vou mostrar para vocês como que funciona, né? Nós iniciamos a cirurgia com este aparelho, que é chamado de vaser, né? Não é o laser, é o vaser, né? O vaser é esse aparelho grande aqui. A gente coloca o líquido dentro, debaixo da pele da paciente e aplica este aparelho. O aparelho vai transformar a gordura de sólido para líquido, causando menos trauma, menos roxidão e um pós-operatório mais tranquilo. Na sequência, a gente passa para essa paciente este aparelho aqui, ó. Existem várias marcas, né? Uma marca que eu gosto é essa marca aqui, Faga, que é o vibro lipoaspirador. Pelo mesmo buraco, pelas mesmas incisões, após o vaser, nós passamos este aparelho. Ele faz o movimento de vai e vem com a cânula de lipoaspiração, que é esta daqui. O movimento de vai e vem e de rotação também. Então, ele facilita a retirada de gordura, cansa menos o cirurgião. O cirurgião se preocupa mais com refinamentos técnicos do que retirada grosseira da gordura de modo geral. Dá para se dizer assim, né? E, por final, a gente passa um aparelho que é para retração de pele. Um dos aparelhos que nós temos para retração de pele é um aparelho novo, nacional, que saiu aqui no mercado, chamado de argoplasma. Esse aparelho, ele vai causar uma retração de pele, né? Ela já tinha uma flacidez prévia e, muitas vezes, a retirada da própria gordura vai causar mais flacidez. E esse aparelho previne e melhora a flacidez que ela já tinha, sem a necessidade de se retirar pele. E esse daqui foi o resultado que a gente conseguiu para essa paciente, logo ao final da cirurgia, né? A paciente tinha esse resultado, tinha essa conformação antes da cirurgia, tá? Antes da cirurgia. É possível ver algumas irregularidades aqui. E esse daqui foi o resultado que a gente conseguiu logo ao término da cirurgia, com essas três tecnologias que eu comentei com vocês. Então, uma lipoaspiração de moderada definição, né? Eu não gosto de marcar aqueles gominhos. A paciente já é uma paciente atlética. Então, os próprios gominhos vão aparecer naturalmente depois que esse inchaço aí ceder, tá? Então, existem alternativas, sim, a retirada de pele com aquelas cicatrizes que muitas pacientes não desejam. E esses são alguns dos aparelhos que nós temos aqui na nossa clínica. Caso você esteja interessado, estamos aqui à disposição.